Então galera, estamos aí na nossa quinta parte aí da nossa viagem aí no jogo Euro Truck Simulator 2 Aqui no multiplayer já com a atualização do multiplayer para a versão 1.25 Está aí uma esplogueira aqui na nossa viagem em direção aí à Escandinávia, na cidade de Pobenhave Vou entregar lá na Norfolk, a empresa está faltando aí 310 quilômetros A minha carga, se eu não me engano aqui, casa ali está mostrando 17 toneladas, né? Perluza congelada, tá? O Nogueira vai falar aí qual que é a carga dele Aqui eu estou transportando sal e tempero 15 toneladas para temperar a merluza Pois é, nós vamos chegar lá e já fazer uma peixada com a merluza, nem vai ser com peixe não Nós vamos dar esse novo, ou então a merluzada, né? A gente está jogando aqui no servidor South America, né? Do multiplayer Tá bom E... Tá até divertido, né? Você está vendo que tem muita movimentação na estrada Ah! Muita gente O caminhão do Nogueira está logo aí à frente, ele está puxando o comboio de duas pessoas Passou aí A gente está com velocidade controlada, daqui a pouco vem Daqui a pouco eu passo 271 quilômetros Bozininha meia boca Bozinha tem que ser bozinha na ar É... Porque eu não coloquei, né? Não tem acessório aí no caminhão Tipo assim, ó Você está doido, vai acordar a vizinhança desse jeito Vou colocar o controle de cruzeiro aqui, galera O cara aí, 84 quilômetros, cambros, por aras E aqui a gente tem que ir na velocidade controlada Porque o Nogueira está participando aí do ranking, né? Do mesmo É, ele não pode andar mais É... Aí vai ficar essa velocidade controlada É bom que eu economizo no meu pé, né? Não fica ali no acelerador Como está tendo muito trânsito E... A via aqui é de três pistas aí Tá tranquilo A gente está passando aí ao lado da cidade de Rostock Chegando aí já no porto, né? A gente está colado aí na cidade Eu acho que vai ser com só cinco parques mesmo Depois do que passa o porto ali, é... Rapidão não chega Atirar aí no controle de cruzeiro É, outra novidade que tem aí na atualização da 1.25 Você põe o controle de cruzeiro Se você frear Aí você não precisa acelerar mais não Porque o próprio controle de cruzeiro Ele volta da velocidade que você programou Aí fica bom, hein? É, mas não acontece isso comigo É, mas não acontece isso comigo, né? Não Você só freia, eu vi Mas tem que programar alguma coisa A gente também vai furar esse sinal aqui Porque não tem ninguém, né? Só nós dois Não aconselho você a fazer isso em casa Na vida real, é claro Você pode ser prejudicado Ou levar a multa também, né? Vai prejudicar seu bolso Ou pior Um acidente, né? Aí já está chegando aqui perto do porto Deixa eu até mudar a tela ali do... Aqui é do GPS, né? Aqui é do GPS, né? Vou cantar aqui Entendi Aqui é que está estreito com o caminhão, hein? É Aqui fica lotado, velho Chegando aqui no porto Esse porto aqui para colisão e voadoras de caminhão deve ser bom, né? Ah, aqui a turma costuma dar muita batida aqui no centrado aqui Pô, a gente vai é para Trelborg, velho? Deixa eu ver A gente vai para... Qual porto? Jedzer Jedzer, ah, beleza Jedzer Cheguei aqui A saída é aqui pela direita, né? A saída é aqui pela direita, não a esquerda Não, você vai reto aí e vai fazer a esquerda Aqui é a pia na esquerda Sim Tanto de carro esperando para embarcar Agora está faltando 117 quilômetros Agora está faltando 117 quilômetros A pia já está Também, né? Para não perder o costume, a gente vai passar o sinal vermelho Só que agora, pelo menos, eu não tomei multa, né? Vou embora É, aqui tem que andar um pouco mais devagar Tem muitas esquinas, muitas curvas Não é toda a rua que podemos entrar Pisa a fundo aqui Claro, andar no nosso limite aí No máximo 74 quilômetros por hora Achou que eu ia bater no poste, né? Eu também Mas eu já achei que você ia abraçar aí, hein? Polidência gigante Polidência gigante O que é isso? Abraçando o guarda-de-reio? É sono Por que pareça Aqui o ping diminuiu É, diminuiu mesmo Pela lógica, seria mais pesado Faltando 70 km É, isso aí Viagem teve um previsto Mas nada que afetou É, isso mesmo O horário da nossa chegada Foi só aquela do servidor lá, né? Deu uma pegadinha do malandro Cravar aqui Controle de cruzeiro a 84 km Não encontramos nem uma alma viva morta No caminho O que é isso? É, isso aí É, isso aí É, isso aí a próxima cidade já 38 quilômetros ali chegando aí né chegando aí sexta-feira o horário do jogo 17 e 38 o que é isso que é isso jogaram a pedra no meu caminhão só porque eu falei que não tinha ninguém que é esse que magia é essa que bruxaria é essa rapaz eu não sei se não ponto 24 tinha mas quando freia a parte de uma luz no painel meu caminhão aé só do meu tenho uma vez que eu tô freando assim só que é vermelho não é verde já estamos chegando aí pessoal nossa né foram cinco partes aí da nossa viagem entregando a carga já está faltando aí 14 quilômetros você calcula quanto tempo ela gastou? calculei não no final da viagem mostra essa esquina aí gente se o cara vem meio apressado não entra não é capota é novamente aí desgaste somente de pneu tive um por cento de desgaste de pneu deu uma travadinha não sei se deu aí deu uma travadinha pra você? deu 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 o servidor é foda era me trollar de novo o servidor voltando três quilômetros daqui a pouco a moezinha aí do ETSFS vai falar que a gente tá chegando olha que sorte o sinal abriu é já era pra ela ter falado né é não falou não era com dois quilômetros por hora né você está chegando ao seu destino agora falou aqui agora falou ó também uma puta chegamos aqui na cidade de Copenhague entregar a carga ali na empresa Norfood e o melhor velho hoje é feriado aqui não tem ninguém ver a cidade todo mundo está viajando hoje é feriado vai estacionar a carga vamos ver se eu sou bom de volante vamos ver se eu sou bom de volante vamos ver se eu sou bom de volante nós foi no lugar top para estacionar hein hum não dá nem para você ir ali né dar uma despistada eita eita vim legal garro em lugar nenhum Vem 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 Então é isso aí, pessoal. Finalizando aqui, entregando a minha carga, vou tirar a minha foto. Nossa, o que é isso? Ah, não, ficou na hora da batida. Eu vou descarregar a minha carga aqui. Meu foi tarde, então beleza. Boa. Caminhão desnavegado com sucesso, registrado com sucesso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa amiga aí de cima pegou. A carga dele vai em cima da minha, olha lá. Interessante que pra mim não mostra sua carga mais. Não mostra, pra mim tá mostrando ainda. Isso aí eu só trago. Ainda continua lá do mesmo lugar, velho. Uai? Vai dar pra eu parar não? Vai, sim. Não quer dar verde pra mim não, tá de novo comigo. Ae. Tirar minha foto aqui. Vou descarregar a minha carga. Pra mim deu razoável. Não, o meu deu tarde. Pois é. É que a sua era refrigerada. Pois é. Ó, estrago. Agora a sua carga sumiu e a minha continuou lá. Para aí do lado do caminhão. Então galera, é isso aí. Finalizamos aqui a nossa carga. Se gostou do vídeo. Gostou aí da... Da série aí, né? Entregando uma carga só. Saindo lá do sul da Europa. Na cidade de Veneza. Até aqui na cidade de Copenhague. Eu mais um nomeiro. Eu vou pedir pra vocês aí. Gostou daquele like, né? Não esqueça aí de... Se inscrever aí nos canais parceiros da Log. E... Até a próxima carga. O Mogueira vai despedir de vocês aí. Valeu galera. Dá um like. Bacana ali. Pra fortalecer aí o canal. Se inscreva nos canais parceiros aí da Log aí. E... Valeu aí por... Estar com a gente aí até agora assistindo o vídeo. E até o próximo. Então é isso aí. Vou tirar aquela fotinha pra postar lá no grupo também. Valeu. Muito obrigado. Fui aí. E até a próxima série aí no ETS2. Fui!